Salve rapaziada, bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 17 de novembro e eu tô fazendo o segundo vídeo da minha série que chama Levanta e Anda. Bom, nesse vídeo aqui era pra eu vir falar sobre o formato das competições oficiais de Halo, que foram divulgadas ontem. Era pra eu vir falar aqui com bastante animação, mas não é isso que vai acontecer nesse vídeo. Bom, antes de eu começar eu queria falar o que é o Levanta e Anda. Levanta e Anda, eu expliquei mais no vídeo passado, vou deixar linkado pra vocês irem ver. Mas basicamente seria uma série de vlogs, é uma série de vlogs, pra acompanhar o meu trajeto dentro do Halo profissional, basicamente. Das competições de Halo, meu e do meu time. E se você caiu aqui, esse é o primeiro vídeo que você tá vendo, vai ver o primeiro, que eu explico no comecinho o que seria isso daqui. Bom, vamos lá. No sábado, dia 13, começaram a surgir fortes rumores de que o multiplayer do Halo Infinite ia ser lançado na segunda, junto com a stream especial de 20 anos do Xbox. Bom, foi isso que aconteceu. Segunda-feira, 13 da tarde, teve a stream especial de 20 anos do Xbox. E no final da stream, eu achei que ia ser mais longo, foi só 30 minutos. E no final da stream, eles liberaram a beta, né, beta entre aspas. Basicamente, eles queriam liberar o jogo antes pra já ir testando os servidores e tal, faz todo sentido. Isso é planejado faz algum tempo, só que ninguém sabia. E bom, foi liberado, beta entre aspas, porque a parte multiplayer do jogo é essa. Ela já está liberada pra quem quiser baixar, quem quiser jogar. E vai ser de graça aí no dia 8, que é entre aspas, o lançamento do jogo. Mesmo não vai mudar nada, o jogo vai estar de graça pra lançar, talvez eles coloquem mais coisas, mas... Em ideia, a parte multiplayer do jogo já está lançada. E bom, o que que era a ideia? O Tachi anunciou na segunda... O Tachi é um dos coordenadores de esportes global da HCS. Ele anunciou na segunda que na terça, na terça eles soltariam todos os detalhes do primeiro ano de competição do Halo. Toda a temporada aqui, do final de 2021 até o final de 2022, eles iam liberar amanhã. E amanhã não é? Ontem. Isso ele falou na segunda. E bom, era o... Esse era o... O principal que a gente estava esperando, assim, que eu estava esperando, que era já poder organizar os campeonatos, saber quando que vai ser o Mundial, enfim. E os detalhes da... Da nossa região, né? Da América Latina. Aí a gente tem uma observação. Nesse ponto, assim, não sei se vocês já viram no Twitter, mas nesse ponto do vídeo... É... Você já deve... Ou não deveria estar sabendo, mas... O spoiler final do vídeo é que, tipo assim... América Latina, ela foi proibida de jogar. Você só pode jogar do México. Então, se você residir em qualquer outro país da América Latina que não seja o México, você não pode jogar dentro do circuito oficial do jogo de competição. E bom, agora a gente... Esse é o... O chan final mesmo. O que a gente estava esperando? O que eu, pessoalmente, estava esperando? Eu pensei o seguinte. Olha... No melhor dos casos, a gente vai ter... O brasileiro vai ter uma vaga... Pro... Pros torneios. Uma vaga específica pra gente. Ou, sei lá... Os torneios vão ter... Sejam jogados no nosso server. Alguma coisa assim. Essa, tipo... Era a minha... Eu pensei, não. No melhor dos casos, é isso. E eu pensei que, no pior dos casos... Eles iam juntar a América Latina como um todo. E que... No pior dos casos, iam juntar a América Latina como um todo. E as vagas seriam, tipo assim... Uma vaga pra América Latina nos campeonatos internacionais. É isso que eu achei. Eu pensei, no pior dos casos... A gente vai... Os caras vão deixar uma vaga só, ajuda todo mundo... E se vira. Eu achei que seria isso. Tipo, no pior dos casos. Mas aí... Até no pior dos casos, eu pensei... Pô, pelo menos eles vão ter... Vão ter campeonato. Vai ter coisa. Vai dar pra... Fazer vídeo com tal. Pessoal acompanhar a gente. Só que, tipo assim... A gente foi... A gente viu ontem e... E... Dentro do jogo, você tem uma... Tem, tipo, uns... Uns emblemas. Uns logos, assim, pra comprar. Que é do Latam. Porque tá lá. Região Latam. Após a região Latam. Só que esse... Primeira coisa que a gente vê é que esse emblema... Tava referenciando muito a cultura do México, né? Ou... Enfim. Então, beleza. Tudo bem. E... E aí, lendo... O post de ontem... A gente percebeu que, tipo assim... Não tinha Latam. Era só México. Mas a gente pensou... Não, pô. Isso daí é... É a terminologia deles. Deve ter errado. E... Enfim. O que acontece é que, tipo assim... Toda vez que... Existe um campeonato... De Halo. Eles lançam um... Uma rolybook. Tipo, um livro de regras. Explicando tudo. Tudo do jogo. Tudo que é regra tá dentro do jogo. É... Quem é elegível pra jogar. Quais que são os modos. Quais que são os campeonatos. O que fazem em tal coisa. Código de conduta também tem esse parado. Mas... Tipo assim... Essa regra, ela dita tudo. O que que vai acontecer. O que que você vai ganhar. Quem pode jogar. Onde que vai ser. Quando que vai ser. Enfim. Tudo isso. Enfim. E aí tem uma parte separada nesse rulebook. Que é o... Nesse livro de regras. Que é... Eligibilidade. Assim... Quem que pode jogar. E aí tá falando lá. É... Cada pessoa que reside numa região. Ela joga de acordo com a sua região. Então, por exemplo. Se eu moro no Canadá. Eu vou jogar de acordo com a região da América do Norte. Se eu moro em... Na Inglaterra. Eu vou jogar de acordo com a... Com a região da Europa. Eu não posso... Assim... Eu posso... Eu não posso me cadastrar. Eu do Brasil. Eu não posso me cadastrar no Tornado Europa. Eu posso ir lá jogar no Tornado Europa? Posso. O jogo ele é online pra todo mundo. Eu vou jogar super legal. Vou jogar com 250 de ping. Mas dá pra jogar. Se eu pegar aqui. E abrir um jogo com alguém que mora na Europa. A gente vai jogar. O europeu ele pode jogar no NA também. Tipo... Ontem mesmo eu tava jogando. E eu caí com um cara que ele mora na Inglaterra. No servidor. Sem ser campeonato. No... No jogo normal mesmo. No matchmaking. No multiplayer. Tipo assim. Existe essa opção. Mas de acordo com as regras. Oficial dos campeonatos. Os campeonatos oficiais da empresa. Você não pode jogar. E aí. Isso que é o... O ponto. Dentro da elegibilidade do México. Só pode jogar quem mora no México. E se você não conseguir provar que você mora no México. Você pode ser desqualificado. Você vai ser desqualificado. E é isso a nossa... Tristeza, mano. Tipo assim... Pô... Mano, eu jogo o Halo faz nove anos. Tá ligado? E... Em 2015 pra 2016. Foi quando o Halo Infinite... O Halo 5 lançou. Eu não pude jogar o Mundial. Porque eu não tinha idade. Tinha vaga pro Brasil. Teve um evento. Que foi muito legal. Tipo, pô... Muita gente lá... De... Da empresa. Do resto da América Latina. Os colombianos. Os mexicanos. Cara, foi... Foi legal. Foi um evento, porra. E... A gente não pode mais jogar. Tipo, beleza. Em 2017 e 2018... Foi... Eles juntaram a Colômbia com o Brasil. Beleza. A gente não conseguiu passar. Enfim. Eu joguei lá. Não consegui passar. Mas... Eu pude jogar. Tipo, assim... Eu podia... Entrar... É... Linkar minhas contas lá. E me inscrever. E jogar. Sem nenhum problema de restrição. Cara, é inacreditável, assim... Pra mim. Porque... Eu... Cara, tipo assim... No pior dos casos. Eu pensei... Não, pô... Vai juntar todo mundo. E a gente vai jogar todo mundo. Mas beleza. É... É o jeito. A gente vai jogar, pô. Só que não. Eles estão... Eles proibiram... A gente de jogar. É tipo, mano... É... É inacreditável isso, véi. Não sei o que fazer agora. Tipo, assim... A gente vai tá... A gente já tá mandando e-mail pra... Pra quem... Pra quem gere o... O esporte global da... Da 343 junto com eles. Porque... Cara, isso não pode ficar assim, tá ligado? Tipo... Os caras vão proibir a gente de jogar. E tipo, mano... Apesar de eu gostar muito de Halo... Meu objetivo aqui não é... Só jogar porque eu gosto. Eu quero jogar pra ser profissional. Eu quero ter uma oportunidade de jogar lá fora, tá ligado? Eu quero ter uma oportunidade de... De trilhar um caminho. Só que eles... Eles tão me proibindo, assim... Você... Você aí que mora no Brasil. Você não pode jogar. Você não... Você não vai jogar. Você só pode jogar se você for morar no México. Eu tenho dinheiro pra morar no México? Não. Óbvio que eu não tenho dinheiro pra morar no México, porra. Tá de sacanagem? Enfim... Aí você vai perguntar... Porra... Fica bom... E aí os mexicanos vão te contratar... Pra você ir lá jogar com eles. Eles têm dinheiro... Pra... Me pagar pra eu morar lá? Não. Também não tem. Então, tipo... Eu consigo ficar bom? Acho que sim. Com o LEC vai ser difícil? É difícil, mas é uma possibilidade. Agora, eles têm dinheiro pra eu morar lá? Não. Não tem. Eu não tenho dinheiro pra eu ir lá. Eles não têm dinheiro pra eu me botar lá. E agora? Como que fica essa situação? Tipo, porra... A gente já sabe que a gente vai fazer isso. O que eu peço é que vocês... Compartilhem esse vídeo, né? A gente já informou eles. A gente já tá falando. E quanto mais gente demonstrando essa revolta... Essa insatisfação... Com... Com isso. Que é, tipo... É simplesmente ridículo, porra. Não existe, porra. Tá de sacanagem. A gente no Rainbow Six acabou de ganhar... Todos os campeonatos internacionais do Rainbow Six. Do ano. A gente ganhou os três. E aí... Pô, não. Halo não. Halo não pode. É meio maluco isso. Mas, enfim. E... Bom, essa é a notícia, né? Eu não sei como é que vai fazer agora. Mas... Me seguem no Twitter. Que é onde eu tô falando mais das coisas, sim. E... O jogo tá bom, mano. Eu joguei. Eu gostei do jogo. Eu gostaria mais se eu pudesse jogar os campeonatos. Ficaria muito feliz. Mas essa é a situação agora. Qualquer update, me segue no Twitter que a gente vai tá falando. Meu Instagram vai tá aí embaixo. E o Twitter do... Dos meus sentimentos vão tá aí embaixo também. E um tweet específico que a gente fez. Como carta aberta, assim. Pra ter com a três. É... Ficaria feliz se vocês... Compartilhassem. Derem like. Enfim. Dá uma olhada lá, tá? Obrigado, gente. É isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.